Nesta quarta, isto é uma ordem. O ambicioso Lavon quer empurrar a sua própria filha para Santiago. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Santiago acredita com firmeza que foi o desejo de Deus que feriu Rita. Antiliano, vamos para São Fernando. Impaciente, Antiliano se prepara para voltar com tudo. Paixão, a sua novela das dez. Nesta quarta, na Rede CNT. Obrigado. Eu sei que é muito cedo para falar disso, mas... sempre soube dos meus sentimentos para com a Camila. Sim, filho. E sinto tanta vergonha de tudo o que a Rita fez. Quem somos nós para julgá-la, seu justo? Ela confessou seus pecados e, com certeza, Deus terá piedade dela. E depois, a própria Rita me pediu. Talvez o senhor seja contra, mas... Não, 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 não. De maneira nenhuma. Só que Camila está desprestigiada. Vai ter uma criança daquele homem e talvez o senhor Jorge não aprove. A opinião do meu pai não me importa. Eu acho que... que depois de tanto sofrimento, Deus está fazendo justiça. Seu justo, eu acho que... que já estava escrito que cedo ou tarde, Camila e eu seríamos marido e mulher. Você não sabe o quanto eu te agradeço, filho. Não, eu que agradeço. Mas... E a criança? Camila não vai querer se separar do bebê? Até me fez prometer. Um filho não tem culpa dos pecados dos pais. E assim como... esse bom homem, a quem sempre chamei de pai, me acolheu... o filho de Camila viverá conosco e com Ana Maria. Deus te pague por tudo isso. Esta é uma conversa entre o senhor e eu, seu justo. E talvez eu tenha me precipitado. Não, não se preocupe, filho. De qualquer forma, imaginei que iria cumprir com a última vontade de Rita. E claro que, antes de falar com a Camila, eu vou esperar. Primeiro que ela dê a luz e... também que acabe o período de luto. Eu... eu acho muito acertado. Ele viajava e eu ficava esperando. Assim nasceu o Dieguinho, depois você... Margarita. Um dia não voltou de uma de suas viagens. Esperei, esperei. Fiquei sem dinheiro e... e comecei a trabalhar para ter o que comer. O que eu ganhava como moça de taverno criada não era o bastante. E me meti em um bordel. Anos depois, seu pai apareceu com uma mulher que ele tinha se casado. Uma viúva rica. Ficou sabendo o que eu fazia para viver... e ele se pegou nisso para me insultar e brigar definitivamente comigo... porque o que ele queria era levar vocês. E conseguiu. Ele me procurou por todos os lados até que me encontrou. Reclamei e pedi para devolver meus filhos. Mas me botou para fora como um cão sarmento. E não tive outro remédio que continuar a minha vida. A única coisa que eu queria era saber da minha verdade. E não teve um só dia que eu não pensasse em vocês. Você não diz nada? Como soube de mim? Pelo Mário. E por que não foi me buscar? Por vergonha. Já tinha me transformado em paisana. Filho. 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 Você ouviu? Ouvi. Será que acreditou em mim? Será que vai me perdoar? Neste mundo, todos precisamos de alguém. Ele precisa de você e você precisa dele. Não sei se ele precisa de mim. Eu acho que precisa. E já que o encontrou, não o deixe ir. Estamos aqui reunidos na casa do Senhor para orar pela alma de Rita, a quem faz três meses Deus chamou ao seu lado. Oremos. 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 Amém. Todos sentados. Agora vou declamar um mistério. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptos e nós seremos transformados. Porque o corrupto há de se vestir com a incorruptibilidade. E o mortal com a imortalidade. Então se cumprirá o que está nas escrituras. A morte tem sido a destruidora pela vitória. Demos graças a Deus que nos deu esta vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que eu fiz de errado? O que aconteceu? Nada. Só que eu pensei melhor. Não quero casar. Bom, talvez se tentarmos de novo. Não, Muriel, não. Com licença. Não quero insistir, mas a Sofia não marcou a nova data para o jantar? Não. Quando cancelou da última vez, disse que poderíamos... Está bem. Na semana que vem. O que acha? De acordo. Elisabetta está muito sentida. E se sua mulher continuar negando recebê-la, o povo vai começar a falar. E não convém que pensem que nossas famílias são inimigas. Não. Não é para celebrar, filho. Mas para comemorar a memória dela. É claro que sim, seu Justo. Eu aviso. Eu tomei a liberdade de convidar esse menino. Fez bem, filho. Obrigado. Vamos? Vamos. Sim, vamos. Saca as alas do coração Volar onde anida a pasão La pasão é como um viento inquieto que cerca de te libertar É saber que há animas que vive deseando para te encontrar É viajar, seguindo entre as estrelas e a felicidade É atravesar o fogo, caminando sobre as águas, convertir em sueños de vida La pasão é essa força intensa que envolve a toda a criação É saber que alguém te está esperando mais além do que se afrontou É explorar, que sempre te viajar para te sentir, a palavra de felicidade De teus olhos escutar o verão amar E me lembrei, com ele a paz, voar a donde mira la pasión Alma intomável, uma alma pura e de coração rebelde por natureza Quero que Alma venha morar aqui na Fazenda Brisas Esta é a intrusa que vai viver aqui Conseguirá Alma ficar com o verdadeiro amor de sua vida Para mim seria muito fácil me apaixonar por você, linda Será insuportável viver com essa pobre dona Um homem perverso entrará na vida de Alma e fará tudo para destruí-la Como foi que você ficou nessa casa? O que foi que você fez para o Patrício deixar você morar aqui na Fazenda? Ai, sua maldita! A mãe que procura a filha perdida A lembrança de ter sido separada de minha filha nunca me deixou viver, Amanda Ela estará perto de Alma, sem saber o laço de sangue que a zume Se meu pai estivesse vivo, ele teria evitado que minha mãe tivesse levado a menina Ela é a filha do pecado Alma indomável irá conquistar o seu coração Uma história impossível de esquecer Alma indomável, a nova novela das dez Estreia em outubro, na rede CNT Não quis levá-la à igreja porque ela está meio chorona Os dentinhos estão nascendo Ai, mas está cada dia mais bonita, não é? Eu gostaria de dizer umas palavras Esta é a primeira vez que nos sentamos nesta mesa sem as minhas duas filhas Houve um tempo em que só estava Rita Porque Camila estava ausente Mas sabíamos que ia voltar Mas Rita não vai voltar É uma grande tristeza O espírito da Rita está conosco, seu justo E nos deixou uma parte dela E a minha tia Camila, quando volta? Logo Com meu tio Ricardo? Não Por quê? Depois eu te explico, certo? Por favor, sirvam a comida Pai, a verdade é que todos nós gostaríamos de visitar a minha irmã É, eu também quero isso Sinto muita falta dela E com certeza ela também deve estar com saudade Sinto muito, mas pelo próprio bem-estar de Camila É melhor não receber visitas Eu acho que se a visitássemos, ela se sentiria melhor Claro É uma decisão que foi tomada pelo bem dela Mas deve estar se sentindo muito só Quer dizer então que meu tio Ricardo não está com ela? Não Onde ele está? Longe e nunca mais vamos voltar a vê-lo Por que não? Por que não, filho? Eu já falei que falamos depois Minha tia Camila vai voltar quando meu primo nascer? Sim Sim Imagino que a família da Rita deve estar muito triste Sim E eu... Estou me sentindo muito mal, Santiago Todos acreditam que eu fui a culpada pela morte da sua mulher Eu juro que não foi assim Eu sei, já entendi Sim, talvez você tenha entendido porque é um homem bom Mas minha mãe não fala comigo E meu pai me vê como se eu fosse um monstro Eu não acredito, deve ser sua imaginação Foi ela que insistiu em montar Eu sei, não precisa explicar mais nada E também não precisa se preocupar Talvez você só tenha sido um instrumento de Deus Instrumento? Quer dizer que Deus queria que Rita morresse? Nossas vidas estão nas mãos de Deus Marcaram a data? Sim Daqui a uma semana Então Dona Sofia finalmente me perdoou E vou ser aceita na sociedade Isso é para que você se dê conta Que estou fazendo todos os seus gostos E eu espero Que você também comece a fazer os meus O que quer dizer? Você sabe muito bem Quero que na cama demonstre que gosta de mim Por favor, Alberto Por favor, o que? Estou cansado de você parecer uma morta Eu fui educada para ser uma senhora Então se quer uma mulher que se comporte de outra maneira Procure uma rameira Não quero e nem tenho porquê procurar outra mulher Você é minha mulher E tem que fazer o que eu mando E esta noite Acho bom você se lembrar disso Insisto que para o seu bem Não deve continuar vendo as escondidas do jovem Ascânio Já imaginou o que pode acontecer Se seu pai ficar sabendo? Ai, já contei que o Santiago disse para o Ascânio Que vai nos ajudar Agora Ascânio está trabalhando no palácio administrativo E quem sabe mais para frente sobe mais de posto E então? Quem é? Eu Quero falar com minha filha Na semana que vem os Manceira nos convidaram para jantar Sim, pai Quero que vista seus melhores trapos E ponha esse colar, né? Sim, pai E pare de usar esse penteado de solterona e se arrume como uma mulher normal Santiago já é viúvo Eu sei Em breve vai procurar uma mulher e se não procurar, Jorge vai procurar Acho que sim E eu quero E eu quero que você seja essa mulher Eu? Sim, você Quero ser parente dos Manceira Mas o Santiago nem olha para mim Ah, então faça com que comece a olhar Imagino que deve ter aprendido algo com... Com as manhas da Úrsula Isto é uma ordem O que foi, menina? Quer que eu me case com o Santiago, Nana? Ai, virgem do céu Se a pobre falecida ainda nem esfriou no túmulo Entra, Mário Onde vai? Quero vistoriar a salamandra e ver se está tudo bem Porque amanhã saímos para o mar Não, não, não Eu acho que você não está bem Eu já decidi Antiliano Vamos para San Fernando Por favor Meu trabalho já foi concluído Seu filho anda quase normalmente O que falta para se recuperar Vai conseguir com o tempo Podemos forçar o organismo Até certo ponto Mais não Eu não tenho palavras para agradecer o que fez por mim Foi uma honra e um prazer Muito obrigado por tudo, Mestre Fukuda Faça uma boa viagem Muito obrigado, senhor E que a vida os proteja sempre Sayonara Eu acompanho Sei que gastou muito dinheiro para o mestre Fukuda me curar e estou envergonhado Não deveria O que é meu é seu Mesmo assim? Continua sendo orgulhoso Sente-se Vamos tomar um copo de vinho e conversar Nesses meses Você se ocupou de muitas coisas na cidade Foi aos ranchos As fazendas Resolveu assuntos Trabalhou muito E todo o trabalho Merece uma compensação Não acha que já compensou bastante? Eu me refiro a uma mesada Não, não, por favor Não, diga que não Porque eu já decidi Você pode ajudar a sua mãe Fazer melhorias na ferraria Já que insiste em ficar com ela E ajudar o justo Fazer o que quiser Está bem Assina isto Eu sinto muito pelo falecimento da sua mulher Eu também Mas suponho que sendo um homem jovem Não estou falando agora Mas cedo ou tarde Vai querer se casar de novo E depois Você tem que ter um herdeiro varão Bom Pelo menos me diz se concorda ou não Sim, sim, concordo Bom Quero dizer, filho Que gosto muito de que esteja aqui Sinto que você é um digno mancera Eu agradeço muito Está um pouco inflamado outra vez Eu acho que é por causa do esforço E La Paisana Por que não veio? Ela e Pablo conversaram E decidiram ter um tempo Oxalá que seja para melhor A ferida da bala cicatrizou bem Mas a do ventre Tem uns pontos inflamados Bom, companheiro Põe qualquer coisa Põe tabaco, álcool Qualquer coisa Mas cicatrise Como mandar, senhor capitão Pega Vai doer Você não diz nada Arte muito Mas cura Dizem que na Espanha Estão felizes com o novo vice-rei Como não ia estar Arrecadou mais impostos e prata Que o anterior Acho isso uma vergonha Vergonha? Por quê? Porque aqui faltam muitas coisas Não há estradas Nem hospitais Nem colégios E o povo do campo Mal tem o que comer Pois é assim que sempre foi Concordo Mas é tempo de mudar E o que está propondo? Uma revolta? Não Um pouco mais de consciência Olha só Seu filho tem pontos de vista Muito interessantes E vocês têm notícias de Camila? Foi muito estranha a decisão dela De se recolher num convento Estranha por quê? Quando uma mulher tem um sofrimento Tão grande como Camila É normal E vocês que sabiam Quem era o Ricardo Por que não a preveniram? Por que não a avisaram? Camila sabia de tudo, Dona Sofia E apesar de tudo Aceitou casar com ele Quero dizer Conviver com ele Sempre teve alma de vadia Me desculpe, Dona Francisca Mas Camila jamais foi o que a senhora acabou de dizer Perdão, pai Se esse senhor Lancaster Era amigo de Ricardo Será que também não é um pirata? Claro Você tem razão Se é ou não Eu não sei de nada Em todo caso O inglês desapareceu Assim como desapareceu o Ricardo Saúde Saúde E a senhora, Dona Manuela Por certo Está muito bonita hoje Obrigada O que acha? Está tão calada Bom, eu Eu não sei Não, filha Pode falar Bom, aqui sinto muita pena da Camila Eu a conheço desde sempre E é boa E é gentil Só se apaixonou pelo homem errado Então Que Deus ajude Que Deus ajude